Jay Mortão, ô Tá gravando? E aí, Mortão? Tá gravando? Vem pousar Não pousa não É tarde pra tu vir com atenção Sou cachorrão E de piranha faço coleção Vou te avisar Pra não reclamar Vou te pegar Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar Ah, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Aquilo é quebrado desse jeito Família 03 é desse jeito Família 14 é desse jeito Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Fala pra elas, Mortão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não pousa não É tarde pra tu vir com atenção Sou cachorrão Sou cachorrão E de piranha faço coleção Vou te avisar Pra não reclamar Vou te pegar Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Ah, ah, ah Botar pra mamar, ah, ah Botar pra mamar, depois ralar Jay Mortão Oh Tá gravando? E aí, Mortão Oh Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Fala pra elas, Mortão Ah, ah, ah 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 Ah